Nossa, eu já tô reparando de longe essas coxas gostosas, hein? Posso pegar com vontade? Posso pegar com vontade? Não, com vontade essas coxas aqui, velho. Essas coxas aqui, ó. Essas coxas aqui pra botar pra assar pra gente fazer um churrasquinho hoje, pô. Churrasco. Só um churrasco. Quer vir também? Convidado. Coxa bonita ou não tá? Aqui, ó. Coxa de frango, velho. Pô, tá gostosa a coxa, hein?